Pra ser lugar Que eu vou te amar E agora não dá mais Nem vou tirar E o meu ser E tá logo de calma E eu sou um batido Criança e eu sou um batido E o meu ser Com o nav de calma E pra ser lugar Que eu sou um batido E eu sou um batido Se não meaffilhar E o meu ser Com o meu ser E eu sou um batido E eu sou o batido Minha missão é um sorriso Por favor de mim, me enxerga mais pra cá Tá dentro do meu peito e peço seu olhar Descobre no meu peito Pra não entrar naquele nosso medo Se agora não vai, quero que mais saiba E quando virá, você é a minha vida E o meu estilo é de cabuzela Me enxerga mais pra cá O meu estilo é de cabuzela E quando virá, você e o meu estilo é de cabuzela E quando virá, você ganha mais pra cá E se agora não se acima, é uma coisa que vai ficar Antes de você, só esteus juro que vi, ver o que o seu caminho Nós está no meu peito e o que foi sempre queco Por como eu gostei, se eu sentar Eu serei que eu estou sozinho E será mais pra cá, já tem tudo perfeito Pra que você olhar e o sorriso perfeito Eu gostei, se eu gostei Eu gostei, se eu gostei Eu gostei, se eu gostei E será mais pra cá, já tem tudo inocentes Eu gostei Se eu gostei